A Míria se acredita no Brasil. Estamos cá há mais de oito anos, já investimos cá mais de 200 milhões de dólares, temos 150 colaboradores e estamos bem alinhados com o interesse do Brasil. Cá no Brasil, temos a primeira planta industrial de biologia sintética para fazer produto de valor agregado para o mundo inteiro. Nós, com os nossos parceiros da ABBI, vamos continuar a inovar, avançar via tecnologia e fazer o mundo um lugar melhor para todos os nossos clientes.